Olá, boa tarde! Aqui é Selma do canal Mafé Plantas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, eu vim fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês e falar como tem chovido aqui, já está chovendo já uns três dias, direto aqui em Guapimirim. Hoje eu vim mostrar para vocês as minhas plantas, as minhas suculentas, que fica aqui na chuva. Mostrando aqui para vocês o meu cacto parafuso, que eu fiz um transplante nele. Transplantei ele, tem coisas de uns dias, eu tenho até um vídeo aí no meu canal. E ontem, devido à chuva, eu tive que colocar ele aqui, puxar esse vaso com ele, colocar aqui para não pegar muita chuva, aqui da Marquise, aqui da minha casa, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui meus cactos, que eu fiz, tive que recolher eles e colocar aqui debaixo dessa pancada, para não pegar muita chuva, porque eu não tenho estufa. Então, meus cactos, meus cactos, as minhas suculentas, elas são, elas são, fica aqui ao tempo. Eu estou aqui com uma cachorra que eu tenho, sabe? De princesa só tem nome. Então, se o vídeo ficou meio tremido, é porque ela estava puxando aqui no meu braço, né? Então, eu vim mostrar para vocês aqui, as minhas suculentas, os meus cactos, né? Tem esse cédum Brasil aqui, né? Aqui eu tenho esse também, junto aqui com o rabo de macaco, né? Olha só, meu outro cédum burrito ali, o cédum Morganion, né? Então, eu vim mostrar para vocês aqui, como que eles estão, né? Esses dias todos aqui na chuva. Estou muito preocupada, porque está chovendo bastante, né? Tem esse cacto aqui, olha. Eu não sei se isso aqui é uma flor, né? Que vai sair. Eu acho que é. Se é uma flor, não vai abrir por causa da chuva, né? Espero que abra, né? Aí, estão todos eles molhadinhos, é muito difícil, assim, quando começa a chover bastante, uma chuva assim direto, eu creio que está chovendo direto. Olha só como é que está esse aqui, todo cheio, olha. Todos, né? Cheio de bolinha, de tanta chuva. A chuva aqui não está dando, assim, uma... É... Está ficando direto, né? Não está parando, né? Aqui vai soltar aqui um botão, olha. Isso aqui é a poltrona de soga, né? Branca, né? Que eles falam. Olha só como é que está linda aqui. Então, eu estou muito preocupada com a chuva, né? Por causa da... Delas, que eu não estou acostumada a ficar assim direto. Antes, elas ficavam, assim, na área coberta, né? Olha só o cedo burrito morganhol, né? Tem um vídeo recentemente aí, né? sobre... A floração dele, né? Estamos na primavera, né? Olha só essa... Essa lindona aqui, né? Então, está tudo aqui na chuva. Preocupadíssima também com o meu rabo de macaco, olha. Ele está aqui nessa essa prateleira, né? Ele está com o substrato bem drenável. Estou, assim, preocupada, porque é o primeiro ano que ele vai ficar aqui, né? Na chuva, né? E ontem até pensei em tirá-lo daqui, mas eu falei assim, não. Vou deixar ele aqui para ver o que vai dar. Eu estou esperando que até o final de semana para a chuva, né? Disseram que vai até sábado. Olha só, essa suculenta aqui, que todos... Não tem quem não tem uma suculenta dessa aqui, né? Que é a Gratopétalo paraguense, né? Olha só como é que está lindas. Eu acho que as suculentas até gostam de chuva, né? Mas muita chuva é complicado, né? Complicadíssimo, né? Olha só essa bonitona aqui, né? Que é uma suculenta rara, né? Que eu adquiri e ela está cheia de brotinhos. Estou mostrando aqui para vocês a orelha de Mickey, né? Que está aqui também. Dizem que ele gosta muito de sol, mas ele está aqui na chuva, né? Estão passando aqui para mostrar para vocês. Olha só a rosa do deserto. A rosa do deserto, depois da decapitação. Eu acho que vai vir floração nela, né? E ela está gostando aqui da chuva. Tem também aqui essa lindona aqui. Estou tirando essas folhas aqui dela também para ver se ela... Aliás, essas duas aqui estão na chuva esse ano direto. Cedum adope, né? Que nunca floriu. Mas olha como é que ele está lindo. Eu já transplantei ele assim umas duas vezes, né? Fiz mudas dele. Tem essa lindona aqui também, que eu não sei o nome. Então, é isso, gente. Eu vim mostrar para vocês aqui como que está minhas suculentas com essa chuva, né? Com essa chuva maravilhosa que está fazendo, né? É bom para você ver um filme, né? Olha também essa daqui como é que está linda. Eu, particularmente, não tenho assim muita experiência com suculenta. Eu gosto mais de cultivar cactos, mas também não tem muitos, né? Aí está esse daqui lindão aqui, ó. Esse aqui foi o que eu transplantei, né? Que estava assim apodrecendo, mas ele está bonito aqui agora. Transplantei nesse vaso. Também tive que recuar ele para cá para não pegar muita chuva. O cacto monstro, né? Esse aqui também, ó. Então, é isso. Peço que vocês curtam o meu canal. Curtam o meu canal para ele crescer, né? Para que ele venha... Todos venham ver, né? Quem gosta de plantas. Então, é isso aí. Vim mostrar para vocês aqui como é que está, né? As minhas suculentas aqui na chuva. Tem essa ricksalis aqui. Daqui a pouco vem o verão. Não sei se vai gostar aqui desse local, né? Mas ela está linda. Olha lá o broto. Já chegando no telhado. E é isso. E é isso.